Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que com vocês também. Vamos fazer aqui um pequeno vídeo, né? Fazendo a limpeza da casa. Vocês me acompanham? Eu já varri, já arrumei o sofá, agora eu vou tirar o pó, né? Porque não dá pra gravar pra vocês varrendo, porque o pó aqui é teído. A câmera fica até embaçada. Molhar as pontinhas, tá tudo sequinha. Já tô molhando aqui, ó. A cada três dias tem que molhar, né? Porque o tempo seco, aí elas ficam com sítio. Aqui é a flor de maio, tá cheia de botãozinho. Daqui a pouco elas vão tá bonitas, aí eu vou mostrar pra vocês. Tá escuro aí, gente? Eu vou acender a luz. Melhorou? Melhorou? Essas daqui tem que molhar pouquinho, né? Senão elas acabam morrendo. Elas não gostam de muita água. Então, é isso aí. É? Então, eu vou acessar oのchismo. Obrigado. 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 Minhas orquídeas se acabaram com a chuva e o frio, tá? Elas vão todas lá fora, se acabar, mas elas vão voltar a ficar bonita, né? Essa não precisa de água. Essa aqui também não, tá bem molhadinha. Essa aqui precisa. Só um pouquinho também. Ela não gosta de muita água. Só que como hoje vai se quinta bastante aqui, eu estou colocando a prevenida. Ok. 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 Agora a gente vai pra parte mais complicada da casa, né? Aqui é a cozinha, meu quarto já está arrumado, vou mostrar aqui pra vocês, minha cama já está arrumada, esse é o meu guarda-roupa, aqui já está pronto. Agora a gente vai pra cozinha, lavar louça. Ponte de louça pra lavar, mas tudo bem. Vou colocar essas pedras aqui, né? Senão não parece que eu arrumei. Ponte de louça. Vixe, pessoal, sumi de vocês, né? Nem prestei atenção. Voltei. Gente, hoje aqui está calor, hein? Nessa hora, ó, meu cabelo. Estou pintando meu cabelo. A petearinha já apareceu. Eu também já deixava tudo branco. Mas a sobrinha fica. Pinta no cabelo. Deixa o saco esse negócio de pintar no cabelo. Cansativo. Principalmente o meu, né? Principalmente o meu, né? Que é a cada 15 dias. Uma vez. Vamos colocar na mesa de luça. E limpar o ventilador. Porque mesmo sem usar, quando varre aqui, suja tudo. Eu vou limpar ele e vou colocar um saco que a gente não tá usando. Eu vou colocar um saco que eu vou colocar um saco que eu vou colocar. Estou lavando um pouquinho de roupa ali também. Eu lavei só um pouco o sujo ontem e aí ficou o restinho ali. Eu já estou lavando, já estou lavando as roupas de cama. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou lavar meu cabelo. Vamos lá. Eu vou ver se mais tarde eu consigo fazer uma receitinha pra vocês. Gente, louça nunca acaba, né? De louça e roupa. Pelo amor de Deus. Lava, 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 volta pra trás, tá tudo cheio de novo. Tchau. 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 Parece restaurante. Gente, não esqueça de comentar, viu? Seus comentários é muito importante pra mim. Gente, vocês costumam lavar esse potinho de margarina? É meu tapoé. Porque o pessoal leva as coisas, às vezes você quer dar alguma coisa pra alguém? E aí você dá suas vasilhinhas, que eu já não tenho. E aí não volta, né? E aí eu lavo tudo. Porque quando leva, se não voltar, não tem problema. Porque vai ter mais. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou secar essa louça. Não gosto muito não, uma coisa que me incomoda é secar a louça, acho que tem que secar, né? Tá? 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 Vocês guardam o de vocês na geladeira? O meu é guardado na geladeira. Não me pergunte o porquê, mas é costume já. Aí daqui a pouco tá tudo na pia de novo. Volta tudo pra pia de novo. Gente, essa panela aqui, ela deve ter uns 30 anos. Era da minha mãe, passou pra mim. É muito boa pra fazer frango, arroz sai soltinho. Muito boa. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.